Agora, nessa aula, de número 21, nada melhor do que fazermos aquela retrospectiva. Falar de isomeria plana é muito bonito, né? Com certeza, vocês não tiveram dificuldade de aprender, porque eu e a professora Sabrina fizemos muitos comentários, não é isso? E para poder o quê? Para garantir que você na atividade de sala tivesse sucesso. E agora, para a gente fixar e você poder ir para a sua atividade, a gente vai fazer aquela revisão bem bacaninha, só com os principais conceitos. Então, Alex, fique ligado aí, porque nós estamos com o quê? Revisão de conteúdo. E trabalhando isomeria parte 1. Olha lá. Aqui na isomeria parte 1, nós vimos que é isomeria mesmo, hein? A isomeria é derivada, uma palavra derivada do grego, que significa partes iguais. Isora, iguais, e mero quer dizer parte. Então, só uma parte é igual, só uma. E dois compostos, eles são isômeros? Quando são diferentes, porém, apresentam a mesma forma molecular. O estudo da isomeria no geral, ele contempla, quer dizer, ele se divide em duas partes. Quais são essas partes? A isomeria plana, que é exatamente o que nós vimos nessa aula, hein? A isomeria plana, nós vimos a isomeria de posição, cadeia e função. E também nós teremos a isomeria espacial. Com certeza, né, professora Sabrina? A isomeria espacial vai ser o assunto na próxima aula. Então, é muito lindo também. O nome já está dizendo. A isomeria no espaço. E, na sequência, alguns exemplos de isomeria plana. Então, nós temos aí, olha só. Nós temos exatamente a isomeria de posição, onde nós temos dois álcoois que estão, o quê? Apenas mudando a posição quanto a hidroxila no carbono saturado. É isso? Beleza, beleza. Nós temos aqui agora, olha só. Isomeria de cadeia, onde nós temos o alceno, né, o propeno, propriamente dito, e nós temos o ciclopropano. Eles estão apresentando a mesma forma molecular, né? Portanto, diferenciando quanto as cadeias carbônicas, né? Olha aí a forma molecular C3H6. Então, moral da história, esquecendo, né, que isso aqui foi um erro descrito, de digitação. Portanto, o que interessa é essa estrutura aí. E ainda, olha aí, nós temos as isomerias de função. E foi aquilo que nós observamos. Se você gravou direitinho os grupos funcionais das principais funções orgânicas, e eu falava, observem as funções orgânicas oxigenadas. E nós vimos que é possível ter um álcool e um éter que apresentem a mesma forma molecular. Olha aí. C2H6O. Tanto faz parte do álcool, que é o etanol, como do éter, que é o metoximetano. Ou o álcool de metilo. O éter de metilo, né? E nós temos ainda na função, na parte de isomeria de função, o éter e o ácido caboclicílico que nós vimos. O que muda? Exatamente. Pode olhar aqui o grupo funcional. Eles são completamente diferentes. Logo, o éter aqui, o etanoato de atila, é diferente do ácido caboclicílico. Tá bom? Mas a forma molecular dos dois é a mesma, tá certo? Sendo assim, nós observamos que trabalhamos com três funções que são posição, três isomerias que são posição, cadeia e função. Com essa retrospectiva que nós fizemos, só escrevemos sucesso para você, meu caro aluno, na atividade sala. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. Você pegando ali o conceito de cada uma, o que tem que ser igual nos dois compostos e como eles vão se diferenciar, você não vai errar na sua atividade. E aí, galerinha, agora a gente vai para o nosso Tirando Dúvidas, fazer a resolução dessas atividades junto com vocês, né, Almeida? Exatamente, Tirando Dúvida de quê, professora Sabrina? Eu acho que nessas alturas você não tem mais dúvida, mas mesmo assim, o que nós vamos fazer no comentário é para que, se porventura ainda aconteceu alguma dúvida, é hora de você, ó, aprender definitivamente sobre isomeria plana. Vamos lá então, meu caro aluno. Então aqui, galerinha, no nosso Tirando Dúvidas da atividade que vocês realizaram, nós temos aí as questões que trouxeram, é como se fosse uma revisão do que nós trabalhamos na nossa aula, vocês aplicando aí os conhecimentos de vocês. Na questão de número 1, diz o seguinte, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento sem que o combustível sofra ignição espontânea, ou seja, quanto maior a compressão nessas câmaras de combustão, melhor vai ser o rendimento, porém, nesse processo, o combustível, ele não pode sofrer ignição, ele não pode entrar ali em combustão, por isso que existem muitos aditivos, né, professor Almeida? Exatamente, vai dividir exatamente e proteger o motor. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, são associados a compostos na cadeia carbônica menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Essas são as características destes combustíveis que melhor têm resistência à ignição. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Então, octano, ele é um alcano que apresenta lá 8 átomos de carbono ligados através de ligação simples. E o isômero dele é o que vai ser o padrão, é o que tem esse padrão de resistência à octanagem. Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, com base naquelas informações do texto, qual deles aqui, quais desses isômeros, seria o composto? Ou seja, seria aquele que tem o maior número de ramificações, que tenha essas ramificações mais longe possível da extremidade e que seja isômero do nosso octano, né? Esse, professor Almeida, que foi pedido nessa atividade? Exatamente. Então, com base nas informações do texto, qual dentre seria esse composto, quer dizer, o isômero do octano? Seria, portanto, será o N-butano, seria o 2,4-dimetil-hexano, seria 2-metil-hepitano, 2,5-dimetil-hexano, 2,2,4-dimetil-pentano. Lembrando, não é obrigado a ter o mesmo nome. O que é obrigado é ter a mesma fórmula molecular. Por quê? Porque são alcanos, tá bom? Porém, vamos verificar o quê? Tipo de isômero, né? Então, com relação a esta questão, a resposta certa do seu isômero, que corresponde ao octano, 2,4-dimetil-hexano. Vamos agora lá no comentário? Lá no comentário diz o seguinte, que o isômero de cadeia citada no texto apresenta o octano 2,2-O, C8-H18 e o 2,2,4-3-metil-hexano, C8-H18. Satisfazendo, portanto, exatamente o que os isômeros, agora, as cadeias que o octano seria cadeia normal. E você já viu ali, tem metil. Então, com certeza, a cadeia seria ramificada, tá certo? Na sequência, exatamente, olha aqui, ó. Dá pra observar perfeitamente, olha aí, ó. Pentano, 5 átomos de carbono na cadeia principal, 2 radicais metil no carbono 2 e 1 no carbono 4. E, galerinha, caso você pudesse ficar com muita dúvida pra chegar nessa conclusão, você pode usar as informações que o texto te deu. Que ele deu lá uma informação dizendo que teria o maior número de ramificações e essas ramificações estariam distantes das extremidades. E aí você viria por eliminação, ó. Por exemplo, a letra A, N-butano, não tem nem ramificação, você já ia tirando, ó. A letra C, 2-metil-hexano, só tem uma ramificação. Você poderia ficar em dúvida entre a B, a D e a E, mas como a gente tá falando de maior número de ramificações, você até poderia chutar logo aqui na alternativa E, que tem 3 ramificações na mesma cadeia, né, professor? Exatamente, meu caro Alonso. E aí, olha, comentário legal, comentário bacana, porque nós estamos trabalhando com isomeria. Essa aqui é boa, hein, professor Alonso? E essa cadeia, e essa questão aqui, ela é uma cadeia muito bacana, né, professor? Nessa questão aqui, galerinha, observe o seguinte. Ele fala que, com a fórmula molecular C4H11N, são representados os seguintes pares de compostos, ou seja, todos eles vão ter a mesma fórmula molecular. E ele separou eles em pares. Então, aqui, ó, par 1 é esse composto e esse daqui. O par 2 é esse e esse. Observe que tem um Ezinho entre um e outro pra você distinguir cada um dos compostos. São 3 pares. E aí, ele diz o seguinte, os pares 1, 2 e 3 são respectivamente. E aí, ele dá letra A, isômeros de posição, metâmeros e isômeros de cadeia. B, isômeros de posição, tautômeros e isômeros funcionais. C, isômeros de cadeia, metâmeros e isômeros de posição. D, isômeros funcionais, isômeros de posição e isômeros de cadeia. E, isômeros de cadeia, isômeros de posição e metâmeros. Então, vamos lá pra gente observar? Primeiro, vamos pegar o nosso primeiro par. Vamos observar a cadeia principal. Nesse aqui, ó, a cadeia principal tem 4 carbonas, é aberta. Não ramificada. Nesse outro aqui, ó, também 4 carbonas, cadeia aberta, não ramificada. Então, eles têm a mesma cadeia, certo? Aqui, ó, uma amina e aqui também uma amina. Então, eles também pertencem à mesma função. Eles vão se diferenciar em quê? Na posição onde o meu grupo funcional está ligado na nossa cadeia. Não é na cadeia de, ai, essa cadeia é normal e a outra é ramificada, não, galera. Porque esse cara aqui não é uma ramificação, é um grupo funcional. Então, a nossa letra A, ele é isômero de posição. Vou botar um pezinho. Vamos lá no nosso segundo grupo. A gente tem aqui, ó, uma cadeia aberta. Aqui também é aberta. O que que eles têm de diferente? Ah, eu tenho aqui, ó, um nitrogênio ligado entre os átomos de carbono. Ele vai ser o quê, galera? Um heteroátomo. E também, nesse caso aqui, ele se enquadra na isômeria de posição? Sim, mas é uma, digamos, particularidade, né, professor Almeida? Perfeitamente. Da isômeria de posição, que ela tem o nome de metameria, lembram lá? Ou compensação também poderia aparecer dessa forma. Então, aqui, o que está diferenciando um do outro é a posição do heteroátomo. Então, a gente vai chamar eles de metâmeros. E aqui, na terceira, é metâmeros, né? Eu até fiquei em dúvida agora. É, metâmeros. Na terceira, é porque eu confundo com a automeria. Não, a automeria é o equilíbrio dinâmico que acontece, mas a meridifunção. Olha aí, galerinha, a revisão dentro da atividade. E o último par, vamos lá. No último par, nós temos aqui, que é a mesma função, olha só, grupo amino e o grupo amino. Só que nós temos aqui uma cadeia, que nesse caso é uma cadeia aberta normal, e nesse outro aqui é uma cadeia aberta o quê? Ramificada. Então, o que diferiu de um para o outro foi a cadeia. Eu vou botar o Czinho de cadeia. Então, nós temos isômeros de posição, metâmeros e isômeros de cadeia. Qual a alternativa corresponde a essa sequência? Posição, metâmeros, cadeia, nós temos a alternativa A, como a nossa resposta é correta. Então, o comentário aqui, só para fechar, aqui a gente tem a posição do grupo funcional, aqui ela é de compensação porque é a posição do heteroátomo, e aqui a nossa cadeia, ela é ramificada, enquanto a outra é uma cadeia normal. E aí, lembrando que no metâmero, o heteroátomo é o nitrogênio. O nitrogênio, ele é o heteroátomo, está no meio dos carbonos, porém mudando a posição. E aí, significa dizer que você tem os metâmeros e apresenta a mesma forma molecular, está certo? Convidamos vocês agora para o... Se liga no Enem. No Se liga no Enem, o que nós temos? Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente, tem forma molecular idêntica. C6H12O2, o que caracteriza o fenômeno da isomeria. E os odores e as substâncias citadas, elas são responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras. E aí, olha só a estrutura, né? Nós temos esse composto aí, e o outro pela essência do morango. Agora, olhando, ambos têm a mesma forma molecular, né? C6H12O2, com relação ao mau cheiro exalado pelas cabras e o outro pela essência do morango. Só aí você já dá para dizer que substâncias completamente diferentes do que existe como a forma molecular. Sendo assim, o tipo de isomeria que se verifica entre essas duas substâncias será Será que entre esses dois compostos, que está garantindo que são isômeros, porque tem a mesma forma molecular, será que é de cadeia? Será que é de função? Será que é de posição? De compensação ou metameria? Ou ainda de taltoberia? E aí, deu para observar direitinho, meu caralho? Olha lá, no primeiro composto, você já observa o quê? C-O-O-H E no outro, você vê o C-O-O, mas separado por radicais. O que dá a sensação que é a mesma função, mas se você for ver, estão representando funções diferentes, né, professor Almeida? Exatamente, o que caracteriza, é claro que as fórmulas estão em fórmula condensada, mas os grupos funcionais estão muito presentes, tá aí? E aí, meu caro aluno, se por acaso você assinalou que é de função, é exatamente acertado e o nosso parabéns. E aí, convidamos vocês para ir lá, agora não, comentário. Alternativa B. O tipo de isomeria que se verifica, que é de duas funções, é de isomeria de função. Sabendo que ambos têm a mesma fórmula molecular, C-C-H-2-O-6, O-2. Logo, olha aí, tá vendo? C-O-O-H Isso representa o quê? A função ácidos carboxílicos. E nessa aqui, olha aí, aqui faltou um oxigêniozinho, né? Então, nós temos aqui um oxigêniozinho, que ele fica diretamente ligado à carbonila. Portanto, representando o S, meu caro aluno. Então, nós fizemos questão de trabalharmos com vocês nesta aula isomeria plana, que envolveu. Isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função. Cada um a isomeria com suas particularidades, sabendo. Mesmas formas moleculares entre os compostos que você está comparando. Mas se é de posição, alguma posição está variando. Se é de cadeia, alguma cadeia está variando. E se é de função, alguma função está variando. É isso mesmo, professor? É isso aí. E aí vocês observam que a maneira como esses átomos vão se ligar, vão ser diferentes e vão dar origem às substâncias diferentes, mesmo que tenham a mesma fórmula molecular. E aí é só ficar ligado, porque nós vamos ter mais aulas ainda com mais isomeria. Valeu, meu aluno! Valeu, meu aluno!